Olá tudo bem com vocês. A última geração do Honda Fit recebeu uma leve atualização visual no Japão, e a fabricante japonesa se apressou em anunciar dois novos pacotes visuais para garantir o visual esportivo. Dá até para ensaiar como será o Fit Type R. O kit de carroceria do Mugi inclui um soiler dianteiro com uma faixa vermelha que combina com o decalque da mesma cor ao lado do logotipo da grade. Os paralamas não são alargados, mas um decalque na parte superior da frente imita uma saída de ar. Há também capas de fibra de carbono para os emblemas Mugi nos retrovisores e paralamas dianteiros. Um novo conjunto de rodas de alumínio de 17 polegadas também faz parte do pacote, juntamente com novas saias laterais. A traseira também recebe aberturas falsas em um decalque na parte inferior da tampa do porta-malas. Agora uma folha de carbono entre os faróis e o para-choque traseiro tem entradas de ar decorativas e um difusor. A Mugi também fabrica kits para outras versões do Honda Fit, como o Basic, Home e Luxe. A versão de carro menor tem o mesmo número de complementos, mas um estilo diferente da versão RS. São kits que incluem uma grade de fibra de carbono, um splité com entrada falsa no para-choque dianteiro. Uma asa traseira maior e um difusor largo também estão presentes. Os preços dessas modificações variam, mas seguem a mesma faixa. As extensões de para-choques e soleiras das portas custam 198 mil ienes, aproximadamente 7 mil reais, para o Fit RS é 236 mil e 500 ienes, aproximadamente 8 mil e 500 reais. Um kit completo com espelhos, para-lamas, rodas, decalques, peças de proteção e tudo mais custa 344 mil e 500 ienes, aproximadamente 12 mil reais. Mesmo assim, todas as peças podem ser adquiridas individualmente. No Japão, o Honda Fit tem duas opções mecânicas, um motor a gasolina de 1,5 litro com 118 cavalos de potência ou uma unidade híbrida, HEV combinada com um motor a gasolina de 1,5 litro. 99 cavalos com outros dois motores elétricos, combinados a 109 cavalos e 25,8 quilogramas frossa metro. Desta forma, o Honda Fit RS, HEV é bom o suficiente para atingir 100 quilômetros por hora em 9,5 segundos, mas talvez o mais importante é capaz de fornecer um consumo médio de combustível de até 27,7 quilômetros por litro de acordo com os padrões WLTP. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.